Vamos saber como fica o tempo amanhã em Sergipe? Vamos lá! A terça-feira será de tempo aberto, com sol e sem previsão de chuva. Em Aracaju, tempo nublado a parcialmente nublado, passando a claro, sem previsão de chuva. Temperatura mínima 20 e máxima de 29 graus. Em São Miguel do Aleixo, tempo nublado a parcialmente nublado. Temperatura varia entre 20 e 31 graus. Em Ubaúba, a terça-feira de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima é de 20 e a máxima pode chegar até 32 graus.